Senhor presidente, este caso que nesta quarta sessão vem se desdobrando no julgamento foi objeto de um voto, de um relatório extremamente minucioso, aprofundado, do eminente ministro relator. Eu vou fazer apenas uma sinopse do que se tem no meu voto, para que se tenha conhecimento, mas de pronto, com todas as vênias do eminente ministro Raul Araújo, estou anunciando a vossa excelência aos senhores ministros que eu estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de ineligibilidade ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, e declarando improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Eu fiz um voto, presidente, a partir de um objeto que foi traçado desde a exposição feita pelo ministro relator. Esta é uma ação de investigação judicial eleitoral, prevista com as especificidades deste caso, desse tipo de ação, que já também foi objeto de muitos cuidados aqui. Ela tem uma parte, uma natureza de investigação e, por isso, tantos desdobramentos relativos ao porquê da investigação, às provas, porque ela tem a peculiaridade de ser exatamente uma apresentação, um ajuizamento feito diretamente ao corregidor geral para investigação, se for o caso, o processamento e foi o que se deu.